Foi estranho, não vou mentir, muito estranho, porque é uma casa em que fomos muito felizes aqui, em que demos muito, muito a mente, criámos aqui uma ligação muito forte, fizemos aqui uma história e é evidente regressar a esta casa, não vou mentir, foi um sentimento, até eu próprio não consigo descrever, mas eu e sendo docento profissional, porque uma coisa é certa, o carinho, esta ligação que eu tenho a esta cidade, a estes adeptos, isso vai ser eterno, agora eu enquanto profissional tenho também de focar naquilo que é o meu presente e o sucesso que eu quero criar aqui no Vitória, e era importante virmos aqui e sermos capazes de regressar às vitórias, depois de um jogo em que nós não fomos capazes no último jogo, injustamente não conseguimos ganhar, nem empatar, então era importante darmos uma resposta, e foi isso que os jogadores deram, e eu acho que a vitória assenta-se bem à equipa do Vitória durante os 90 minutos, aqui duas partes um bocado distintas, uma primeira parte em que houve um domínio do Vitória, mas um jogo mais equilibrado, também sem muito ritmo, não conseguimos meter a intensidade e o ritmo do jogo que nós pretendíamos e que sabíamos que tínhamos que parecermos capazes de mandar no jogo, penso que a segunda parte fomos capazes, fomos capazes de meter o ritmo, tivemos um jogo posicional muito forte, mesmo sem bola fomos muito agressivos e nunca deixámos o Vizela pensar muito o jogo e procurar as suas ligações, e depois com a bola fomos muito inteligentes no sentido de aproveitar o espaço, umas vezes fomos muitas vezes verticais, porque tínhamos que ser para aproveitar o espaço que a linha defensiva do Vizela deixava, como também aproveitar o espaço interior quando a sua linha defensiva baixava, e nós fomos desta segunda parte criando oportunidades atrás de oportunidades, dar uma palavra que eu acho que é à minha equipa, da forma como ela lidou com as incidências, porque nós entrámos muito bem na segunda parte, conseguimos ter uma grande penalidade, em que a expectativa é muito grande, a probabilidade de fazer o golo é muito grande, e a resposta de nós não formos capazes de fazer o golo foi uma equipa tranquila, uma equipa madura, uma equipa que percebeu que tínhamos que continuar focados naquilo que nós controlámos, que é o nosso jogo, as nossas tarefas, aquilo que estava plenamente planeado, e penso que eles tiveram essa capacidade, essa audácia, essa resiliência, e depois fomos criando oportunidades atrás de oportunidades, até que fomos capazes de fazer o golo. É evidente que na parte final, aqui já houve um bocadinho mais de emotividade, do lado do Vitória a tentar assegurar o jogo, o Vizela a procurar um jogo direto, a procurar um ressaltimento das bolas, mas penso que o jogo completamente controlado da minha parte, da parte dos meus jogadores, e penso que é uma vitória justa, mas foi um jogo especial, e desejar ao Vizela que consiga, de fundo do coração, consiga atingir os seus objetivos, que fica a torcer. Penso que acho que foi um jogo muito bom, três grandes equipas, e depois a quarta equipa que são a massa da Associação Tima também foi, tanto da parte do Vitória como da parte do Vizela, apoiar as suas equipas, deixar uma palavra mais uma vez à família vitoriana que foram importantes, foram importantes nessa segunda parte, porque naquele momento em que nós falhamos o penalti, eles foram importantes para passar aquilo que é a alma, a crença, o lutar até o fim, o sermos capazes de ir em busca daquilo que nós pretendíamos, e fomos capazes, portanto, também, dizer a eles e dar-nos parabéns, que esta massa associativa é fabulosa, e por isso os parabéns para eles. Não, por começar pela segunda, eu penso em ser positivo, eu sou um treinador corajoso e não tenho medo de bater-se em função daquilo que são as minhas convicções. Dizer que não fiz as posições porque nós estávamos, numa segunda parte, como eu disse, estávamos muito dominantes, estávamos por cima do jogo, estávamos a controlar o jogo, e estávamos a ser capazes de descobrir os caminhos. E o Tiago e o Wander estavam muito bem nesse seu posicionamento, não só sem bola, como a retirar o espaço, porque sabíamos que o Gisela gosta muito do jogo interior, de atrair os nossos três homens para a pressão, para depois jogar o jogo por dentro do jogo interior, para criar a superidade numérica com os nossos dois médios, e os nossos dois médios sabem muito bem que mesmo a inferioridade numérica, os comportamentos que nós treinámos, que nós sabíamos que tínhamos de fazer, para retirar essa superidade do Vitória. E quando estás a controlar o jogo, eu não mexo nos jogadores, por eles terem amarelo, se eles estão bem, se eles estão a controlar, se eles estão se sentindo confortáveis, estão a ser uma mais valia para a equipe, mantive-os até ao fim. Retirando a varela, é evidente que na primeira parte eles sentam um desconforto na coxa, houve aquela dúvida se dava para continuar ou para continuar, eu ainda pensei em retirar, mas falando com ele, ele disse que aguentava perfeitamente o atual intervalo para nós avaliarmos, e também não perder uma substituição na primeira parte, e ficámos com as três substituições de espaço para a parte, foi isso, chegámos no intervalo, sentimos com ele e com o Departamento Médico que era mais vantajoso para a equipa, ele ser subsistido, e foi introduzir-lhe também um bom regresso para ele. Sim, eu acho que é o maior projeto que eu tenho na minha carreira enquanto jogador, estar neste clube, que é um clube enorme, é um clube gigante, é um clube com uma massa associativa e com uma identidade diferenciada, sem dúvida nenhuma para mim é o maior desafio. Se me perguntar que é um sonho construir aqui uma história bonita, esse é o meu desejo e esse é o meu sonho, sem dúvida nenhuma.